Bora pra análise sem spoilers do filme Coringa Delírio A2. E esse é o filme que vai mostrar aqui o Arthur Fleck e a doutora Harley Quinzel embarcando numa jornada ali pra explorar mais da mente perturbada do Coringa. E uma coisa que eu já acho importante comentar aqui é que apesar da gente ter esses dois personagens no filme, é um filme extremamente focado aqui no Coringa, né? E a doutora Harley Quinn, ela é uma personagem coadjuvante aqui que ajuda a contar a história e explorar um pouco mais desse personagem que é o Coringa. E o primeiro filme do Todd Phillips aqui com o Coringa, né, e o Joaquin Phoenix na pele aqui do personagem, pra mim eu considero um filme perfeito, redondinho ali, brilhante, e isso pra mim é um fato. Então replicar o impacto desse primeiro filme num segundo aqui já é uma tarefa extremamente difícil, pra não dizer impossível. Então o diretor aqui, o Todd Phillips, ele buscou uma nova abordagem, uma nova perspectiva aqui sobre esse personagem e pra mim eu considero essa nova abordagem extremamente corajosa, ainda mais se a gente considerar o público-alvo aqui, que são os nerdolas, que gostam de HQs, acompanham bastante a história dos heróis aqui e dos vilões, e já tem gostos extremamente específicos com relação ao que eles querem ver num filme aqui do Coringa. E eu acho importante dizer também que esse não é um filme de ação, né? Não é um filme que a gente vai ver ali a Arlequina dando uma retada ali em tudo que é bandido, ou tudo que é herói também, né? Ou vai ver o Coringa ali metralhando todo mundo em Gotham City. Esse é um filme mais focado realmente na mente do Coringa, ali nos delírios, ali nos devaneios e nas perturbações que esse personagem tem. E o foco também não é em Gotham City, não é no Batman, nem na relação aqui do herói com o Coringa. E respondendo a principal pergunta da galera com relação a esse filme, o filme, ele é sim um musical. Muitas cenas aqui são cantadas em apresentações musicais ao longo da produção. E essas apresentações aqui, na verdade, são representações da mente ali, das fantasias e dos delírios do Coringa. E esse ponto aqui, pra mim, ele é brilhante, porque a gente realmente mergulha na mente aqui desse personagem ali, e na maneira como ele enxerga ou se distancia do mundo. Que vai muito numa pegada de doença mental mesmo. Mas o filme, ele também não é todo cantado 100% do tempo, né? A cada 15 minutos, a gente vai ter uma apresentação musical ali, representando algum diálogo ou algum pensamento aqui do personagem. Agora, tem muitos desses números musicais que são excelentes, ficaram muito interessantes mesmo. Pra mim, boa parte do filme realmente funcionou com essa pegada, mas várias dessas apresentações, pra mim, elas não funcionaram. Ou porque as músicas não são muito boas, as melodias não me pegaram muito, ou porque os textos aqui nessas músicas não são tão interessantes assim, ou porque o filme, nesses momentos, ficou mais arrastado mesmo. E com certeza, esse vai ser provavelmente o musical mais sombrio e mais sinistro que vocês já assistiram. Tem momentos bem perturbadores e bem violentos aqui no filme mesmo. A gente acompanha aqui a jornada sombria do Coringa aqui, preso aqui em Arkham, né? E a relação dele com a Harley Quinn. E o filme, ele é muito dependente dos acontecimentos lá do primeiro filme, né? A gente vê muito a repercussão do que o Coringa se tornou na cidade, de como ele realmente virou uma referência, ou por medo, ou por admiração. E o Joaquim Phoenix, ele entrega aqui uma atuação excelente, assim como ele fez no primeiro filme, né? Uma atuação aqui digna de Oscar. A maneira como ele age, o semblante, a maneira como ele muda o semblante, do nada ali, realmente, essa parte tá muito boa. A mudança física aqui do Joaquim Phoenix também, mostrando como a gente tem aqui, realmente, um personagem extremamente perturbado. E a Lady Gaga aqui, pra mim, ela tá excelente também. Ela acompanha a atuação do Joaquim Phoenix, ela traz uma personagem extremamente interessante, uma personagem que é sombria, igualmente perturbada, assim como o Coringa, né? Então a gente não tem uma Arlequina aqui que é feliz, colorida, esfuseante. A gente tem uma personagem muito sinistra, com essa pegada mais sombria. E o diretor Todd Phillips aqui, ele faz um trabalho excelente aqui, em termos de fotografia, que é uma fotografia muito interessante pra contar essa história. E uma maneira muito ousada e diferente também, de trazer uma nova perspectiva aqui pro personagem. Agora, já fica claro aquele aviso pra galera que não gosta, galera que detesta musical. Provavelmente essa turma não vai gostar aqui desse filme. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena dar uma chance pro filme, porque o filme, ele tem vários elementos bons, e talvez a galera curta essa nova abordagem aqui do diretor. Mas eu até já imagino que a galera aqui, que adorou o filme, muita gente vai dar nota 10 pro primeiro filme, e vai dar nota 0 lá no Twitter aqui pra esse filme, justamente por essa pegada de musical, que eu sei que não vai agradar muita gente. Aliás, o filme, ele é distribuído pela Warner Pictures, e estreia agora no dia 13 de outubro nos cinemas. Inclusive, eu queria agradecer aqui o nosso convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, pra poder preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a minha nota final pro filme Coringa Delírio A2 é 4,5. Conversando com a Gabi, ela não gostou de vários elementos do filme, achou ele arrastado em alguns momentos ali, algumas músicas que não funcionaram. Ela deu uma nota 4 de 5 aqui, pra vocês terem ideia, né? Bom, lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se concorda, não concorda, tá animado pra ver o novo filme do Coringa, comenta aqui pra gente saber a opinião de vocês. Lembra de dar um like aqui nesse vídeo, e até a próxima!